Eu nem joguei a pegar o botão e fudei É, a gente tá com o meu vinho Olha aí, eu não preciso saber de que o alto Eu não tenho que cobrar que ele deu Como é que abaixa, cara? Só pra poder, pô Caralho Falou 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 Caralho Boa 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 Filho da puta Tu viu a merda que eu fiz O gordo conseguiu cair o filho da puta Tinha que ser essa porrrando esse gordo, abelha-do-caralho Fui escolher o pior boneco também gola or um boneco Vai gordo abelha-do-caralho Olha lá que lesado, filho da puta! Caralho! 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 Ativa isso mesmo! É pra Manoel que tá cedo, Manoel! Eita porra! Tá cedo! É pra Manoel que tá cedo! Caralho! 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 Um Gordo sabe jogar com o outro cara. Tá tipo, fora aí Fundiu, fundiu, fundiu Fundiu, caralho, fundiu Que morre é essa, cara? Tá parecendo aquele bichinho que parece Parece no universo futuro Que morre é essa, ué? Vai sair caralho, que nem puta que pariu Tá roubando pra caralho Não, nem o cara, já que ele já tá Ele já tá, ele já tá Ele já tá patinando lá na frente, ó Puta caralho Sai, cai não, seu gordo Sai, cai não, seu gordo Ai, caralho Ai, caralho Que morre é uma beira agora, brigando Quem vai ganhar o viado, a beira? Caralho, que morre Caralho Que morre é uma beira 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 Eita porra Ó o gordo 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 Chupa E? Ô, o gordo Tá de gordo Caralho Caralho Teu filho da puta Que morre é uma beira Para, tipo, já vai pra cá Tá desarmado Puta, que feriu Filho da puta Que alvado, cara